Fala galera, o tema continua sendo a tarifa de energia elétrica Quando eu falo que a questão não é jurídica, e sim política É porque juridicamente vai se discutir muito recurso, atrás de recurso A política resolve de uma vez por toda E o governador Clécio está agindo corretamente Quando manter um diálogo com o ministro, com o presidente Lula Em prol do Amapá Agora eu falo uma coisa, existe uma comissão de Minas e Energia na Assembleia Legislativa Vocês tem que acompanhar a pauta do Conselho da NEL E quando tiver esse tipo de pauta para colocar em votação aumentos absurdos Vocês tem que se antecipar e agir corretamente Fica a dica Eu sou feliz